E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre internacional Jorge Bittencourt A partida que ele jogou de negras contra a WGM Vivian Ramon de Cuba A partida de jogar em 2006 em Guarapari O Bittencourt escolheu, ele citou mais de uma partida, mais de um lance Como se fosse o seu lance da vida, até para me dar a responsabilidade de escolher E eu resolvi escolher esse com a Vivian, porque a outra partida, apesar de ter sido uma ideia muito bonita Que eu vou deixar a posição na descrição do vídeo Como a gente não tinha certeza se era a posição exata, o ano da partida Então achamos por melhor só deixar a posição e mostrar o conceito Mas vamos tentar descobrir o lance aqui Ele está de pretas e ele ficou bastante satisfeito com a solução que ele deu para essa posição De algumas negras, quem quiser começar um pouquinho é só pausar o vídeo E aí pessoal, alguma ideia? Bom, só de olhar esse cavalo em C4 E essa torrinha em E4, a gente já fica feliz com a posição das negras As negras tem uma vantagem considerável O bispo de G3 não está mal, mas ele não chega a contribuir O preto meio que faz a festa nas casas brancas Por outro lado, a Vivian colocou uma torre em G2 Que parece uma peça meio estranhamente posicionada Mas se as negras forem tentar ganhar o jogo ali Com um lance como F5 ou H5 Ou até depois de alguma preparação, algum desses dois lances A torre de G2 vai ter algum sentido É claro que com a torre em A2 A chance do ataque negro triunfar é bastante real Mas o Bittencourt tem um estilo bem técnico Que ele desenvolveu ao longo dos anos Tendo que ganhar posições relativamente equilibradas Para subir no rating e ganhar torneios Então ele gosta de tentar trabalhar as posições sem correr risco E aqui ele teve uma ideia muito interessante Que ao invés de aproveitar a torre de A mal posicionada Para iniciar um ataque na ala do rei Ele vai tentar aproveitar a torre de G mal posicionada Para iniciar uma ofensiva na ala da dama E ele joga o estranho, mas bastante profundo Torre A8 Ótimo Ótimo lance A ideia é simplesmente jogar a torre A6 Torre B6 E tentar prender as peças brancas na defesa das fraquezas na ala da dama E é bem difícil para as brancas resolverem esse problema A partida seguiu um bispo H2 Porque o branco não tem muito o que fazer Para conseguir conectar as torres Teria que avançar o peão de F Mas aí seria o fim do peão de E com certeza Então bispo H2 Torre A6 H4 As brancas que tentaram algo na ala do rei Mas o preto obviamente não faz nada Fica parado Torre B6 HG HG Aqui possivelmente a melhor tentativa de defesa Seria jogar a 4 por parte das brancas Não permite a fixação Mas a posição negra é absolutamente dominante Uma maneira interessante E eu acho que talvez tenha a ver com o estilo do Bittencourt Seria jogar com o torre 8 Dama E7 Ameaçando Dama indo para E4 E torre B1 Então algo como dama D3 E aqui dama E4 Calmamente Toma Toma de torre E são muitas Fraquezas Para o branco sobreviver Bem jogado Isso daqui já é ganho para as negras Tentou torre Bispo B8 A Vivian Ramon A4 Esse peão está relativamente envenenado Se dama por A4 Torre B1 Cheque Re H2 E torre por G4 E o rei branco está totalmente Vulnerável As brancas estão Com as suas peças pesadas Muito distante do rei Então jogou dama F3 Torre B1 Cheque Claro que Se também não fizesse nada O preto ia invadir com a torre B3 E ia executar totalmente o plano dele Então dama F3 seria talvez com a ideia de algum momento Criar um contra jogo Na coluna H Alguma coisa Mas não vai dar tempo Por causa desse cheque em B1 Re H2 E agora dama E8 Desclama O jogo poderia terminar aqui Ameacei o Bispo Na partida A Vivian sacrificou esse Bispo Mas É o equivalente a capitulação Mas se tentar preservar ele com o Bispo C7 Dama H8 Cheque E aí Se rei G3 Dama H4 É mate Então tem que vir Dama H3 E aí o golpezinho Torre H1 Cheque Rei por H1 E dama por H3 O jogo também acabaria aqui Então Eu acho que O Bittencourt ficou bastante satisfeito Com esse exemplo Porque ele conseguiu Exemplificar O estilo dele de jogo A parte do jogo Que ele conseguiu se desenvolver Mais ao longo dos anos Jogando no Espírito Santo Bom Quem gostou da análise Dá um like Se inscreve no canal E amanhã estamos liberando Uma entrevista com o mestre internacional Jorge Bittencourt É isso Até mais pessoal Tchau Tchau